E fala galera, beleza? Aqui é o João trazendo mais um vídeo de Midnight Club 2, continuando aqui nossa série, estamos com 95.7% E vamos fazer a última corrida aqui de Los Angeles, voltamos aqui ao Mid 2, o último vídeo foi do carro Miranha, que foi o Elise Miranha Mano, simplesmente muito bom aquele vídeo, recomendo vocês assistirem aí, deixa eu ver quantos dias atrás, foi há 10 dias atrás, caraca, faz tempo isso, é louco Mas vamos lá, aqui vamos em circuito, já que terminamos o modo carreira, aqui é diferente, para falar aí toda vez em todo vídeo, que aqui é diferente Vamos lá para Paris, eu não sei se eu falei Los Angeles, não, é Paris meu parceiro, vamos para Paris, fazer a última corrida circuito, que no caso é essa daqui Como que a pessoa descobre que é a última corrida? Quando você vem aqui em settings e está bloqueado a customização Se eu botar uma, que essa no caso a gente já fez, é possível deixar em custom, assim a gente consegue modificar a corrida, botando um pedestre, etc E dá para fazer, tentar burlar o jogo aqui, eu vou ver, eu venho aqui em custom, vou em race, opções, aí dá para botar, sei lá, clear Aí botar aqui, dusk, tráfico, botar médium, pedestre, vou tirar e deixa assim, aí vai deixar salvo Aí vou começar a corrida Aí começando a corrida, eu vou para dar um next e vou ver se acontece alguma coisa ou se ele vai resetar Eu quero ver se eu burlo o jogo Por enquanto, vamos mandar aquele salvo, se você quer receber salvo no próximo vídeo, deixa aqui no comentário desse vídeo Aí no próximo vídeo de Midnight Club 2, eu mando aquele salvo para você E o primeiro a comentar foi o Benio Careca, foda-se O nome dele é esse, Benio Careca, foda-se Aí ele esse daí aprendeu bem com o Peter Parker, é mano, aprendeu bem Aí eu estou com o Salinha C7, essa corrida aqui a gente já fez Aí o que nós faz? Nós dá next race Aí está ligado, né? Olha o Elisa aí, olha o Elisa Miranha, já está na capa, já está na tela Deixa eu ver aqui mais salvo, salve para o Rank Gamer BR Salve, meu parceiro Estamos voltando aos salves aí, hein? Faz tempo que eu não trago os salves E agora a gente muda de veículo aqui, que eu tinha esquecido, né? Já que eles estão de modo prego, eu quero pegar o modo prego também, mano Modo prego da outra vez ficou modo piranha Vamos lá, restart com o novo veículo Estamos nas telas de load, mas pelo menos vamos dando salvo aqui Mas esse load é mais rápido, esse daqui Deixa eu ver aqui, ó, salve para o Matheus Player 1 Salve, meu parceiro Física nos jogos do Midnight Club é tipo... É tipo isso aqui mesmo Caralho, esse modo prego preto, meu irmão Lindão Lindovski Sai daqui, modo prego vermelho Vagabundo, ó Ih, eu estou sincronizado aqui, eu acho Eita, porra Aí, eu burlei o jogo, ó Tem veículo, tá vendo? Ah, rapaz, eu burlei o jogo Tem veículo na última corrida Caraca, velho Eu sou foda, mano, eu sou foda Pode bater palmas aí, galera Bota emoji de palmas aí Que eu sou foda, eu sou foda Eu consegui burlar o jogo colocando pedestre, velho Pedestre não, tráfego Tráfego de carros, tá ligado? E olha isso aí, mano Muito da hora, velho Pra quem não sabe, no modo arcade Os circuitos não tem como colocar Como vocês viram, né? Eu mostrei aí Não tinha como customizar Aí, o que eu fiz? Coloquei uma corrida anterior Customizei Dei next E ficou salvo Opa, é chato mesmo, hein? Tá ligado Calmou Guinou O volume Eu não sei se tá legal Pra mim, tá baixo O volume Vou deixar aqui Pra vocês escutando Só um pouquinho Ó o pulo Toma Modo prego vagabundo Deixa eu ver se tá a sincronização perfeita Puxa, era pra voltar? Ih, caralho Ainda bem que eu olhei pra setinha, velho Cê tá louco Deixa eu ver aqui, ó Pá 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 Tá ligado Acho que tá sincronizado É porque, assim Quando eu aperto aqui Não é instantâneo, tá ligado? Assim, ó Pá 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 Tá ligado Tá ligado Só pra testar aqui a A sincronização, rapaziada Que Como Se Alguém não está sabendo É Meu microfone Foi pro Vasco Tá ligado? Foi jogar no Vasco Perdi o microfone principal Que eu gravava Tô usando outro Aqui Eu fui tentar usar outro E ficou um chiado muito alto Aí o que eu fiz? Peguei o celular da minha mãe Baixei um gravador de voz Tá ligado? Gravo minha voz separado E consigo editar Tirando ruídos E etc Só que ele não é perfeito O microfone não é perfeito Mas quebra um galho Não tá com um chiado Absurdo Que ficava Aquela zoada Parecia um besouro Se você reparar O chiado que tiver Deve ser do que? Da TV Tá ligado? Isso aí Aí tá tranquilo Então Deixa eu ver aqui Mais salve Já que eu tô em primeiro Aqui, mano Tô jogando Fino do fino Meu carro nem tá quebrado Meu carro nem tá quebrado Tá ligazinho, mano Deixa eu ver Ah Eu tenho que arrastar Pra cima Pra conseguir ler Então eu vou jogar De uma mão aqui Calma aí Deixa eu arrastar aqui Tem um Miller É um Miller Salve meu parceiro Ih, será que vai dar o pulo? Pulo do Brian, rapaz Receba O ônibus E agora O nitro Tem que fazer aquele efeito Sincronização Aê, pó Chama Beleza, pô Beleza Midnight Baiano Clube Mano Midnight Club Baiano Edition Remix Voltou Você já viu o novo jogo da Rockstar? Não, nunca nem vi Midnight Club 3 Baiano Edition Remix Miserável é um baiano Voltou essa versão A versão De quem descansar mais Vence Você manja da zoeira, hein? Ai, ai, mano Midnight Baiano Edition Remix Tá ligado, né? Eu já trouxe uns shorts Disso aí E, cara O carro ficou Simplesmente capotado E lá Baiano Modo Baiano ativado Nada contra a Baiano É só Você tá fudido Eu vou me pegar A frente, rapariga Só meme, tá ligado? Só zoeira, cara Só zoeira, cara Ué, pegadinha, meu irmão Pegadinha aí, cara Os caras não sabem Brincar, cara Tudo que Speedy Hall Speedy esbringe Ó, o cara jogou Um carro pra cima de mim Caralho Bora Calma, Speedy Hall Speedy Riddle Eu vou por baixo, velho Ah Ficar pulando ali Perdendo velocidade Ó, me deu totó Vagabundo Mano Tem que ser, né? Tem que ser Que cor o carro é? Que cor o carro é? Ó o carro do Sedex, meu irmão E aí, Sedex Bom dia Ai Caralho Porra, meu nobre Calma aí Que eu vou mandar um Aquele chava aí Pra você, rapaziada Caralho Parecendo um jejão, rapaz Ali, papai Pô, meu carro preto O carro preto tá pegando fogo também, ó Me dá seu precioso, rapaz Pulo perfeito Ah Capotou de novo Ah, mano Que isso a calçada Que isso, velho Capotou de novo E a calçada me quebrou Toma Outra pressão Mano De um totózinho A calçada foi Mano Calçada criminosa, né? Calçada criminosa, mena Cê é louco? E o carro capotado Não Não quebrou Agora bateu na Na quininha da calçada O carro Explodiu E vocês como viram, né? Liberei o carro de Paris É Da polícia É E é isso aí, velho Fizemos 5 minutos e 34 É De corrida Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Muito bem Então Eu vou lá pra Los Angeles Fazer pelo menos Uma corrida aí Pra nós Conhecer como é que é, né? Eu lembro que eu fiz Uma corrida Então Vamos lá Vou voltar aqui E a gente Encontra Se encontra lá Em Los Angeles Então partiu Então bora lá, galerinha Peguei aqui já O carro que a gente ganhou E olha o carro da polícia Meu irmão O carro da Tá ligado E quero apelar Agora O bagulho aqui Ficou outro Quero nem ideia E eu botei É NPC, né? Era pra ter NPC Eu não sei por qual motivo agora Não funcionou Né? Agora tá sem Nenhum NPC, cara Eu fiz o bugzinho lá Botei em uma corrida anterior, né? Que a gente fez Selecionei aí A parada E não mudou nada Mas beleza, velho Eu não sei se essa corrida É a que a gente já fez Eu acho que não, velho Por isso que tá sem Sem pedestres Sem tráfego Sem nada E a música do blog, ó Música foda demais, meu irmão Ei, mas até com o carro da Da polícia de Tóquio Tóquio não De Paris É muito boa, velho Ó Cê é louco Toma No Eu joguei o cara lá embaixo, velho Representando a polícia Aqui É Sargento João À disposição Tá ligado? Toma A polícia é maluca mesmo Tá ligado? E é um tanque, velho O cara da polícia Cê é louco Ó Até agora tá intacto Mas também eu tô jogando fino, né? Mas tá ligado, né? Tem que ser isso aí Vou mandar aquele salve aqui, mano Continuando Demorei demais pra mandar salve Mas salve aqui, ó Para o Isaac Souza Araújo Falando nele aí Eu vou ver se eu Legendo aí As próximas que eu tô sendo aí Já tendo perto de zerar O Midnight Club 2, né? Então tá ligado? Eu queria só fazer uma corridinha aqui Com a polícia mesmo, galera Depois eu vou pegar um carro mais fraco aí Porque o cara da polícia é muito apelando Eu dei a volta nos caras, pô Ó Ó isso aí, ó Bora, chega Chega, vagabundo Prender você, ó Toma Um totó Vai tomar um totó Vai tomar um totó Vai tomar um totó Toma Vingança Nunca é plena Mata a alma e venena Tu é doido? Aí é bom demais Dá até pra jogar de uma mão Aquilo aí no chato Tá aqui, ó Eita, não Tá, pô Aqui, ó Midi do Paraguai Tá ligado? Achando que O carro tava achando que tava no filme do Miran É verdade, véi Deixa eu ler aqui Mais um comentário Salve pro KR Salve meu parceiro Tamo junto, véi Deixa eu ver aqui, ó Saldanha Salve Saldanha Tamo junto, véi Ju Gameplay JR também A lenda do Midnight Club Los Angeles Aí, tá ligado? É a lenda aí Outra lenda Olha o pulinho Olha Olha Que magnífico Caralho De uma mão, fi Eu tô lendo aqui O chat aqui, ó Calmou Deixa eu ver aqui Mais um chat aqui É o Ju O Junião Tá aí, eu comentando aí, né Tem o Leandro Leandro aí, ó Que tá na conta E o Leandro Opa, mano Caralho Cê louco Que imitada, véi Foi imitada, véi Se eu tivesse com as duas mãos Eu teria feito o L1 ali, véi Pra manobrar o carro Tá ligado? Ó Ó Olha Olha a chama Chama Uh Finalizando com o Estrela Tá ligado Vou abaixar aqui Senão eu levo um Copyright Eu sei que algumas músicas aqui Do Midnight Club A maioria, né Não tem Copyright Mas poucas Tem Copyright Então Tem que tomar cuidado, véi Vamos lá Fazer o quê? Change vehicles Não Vamos dar um next E a gente muda de carro Vamos continuar aqui A mandar salve Salve para o Samuel Silva 1426 Salve, meu parceiro Aqui, ó Acredito que esse canal É o maior canal Focado em Midnight Club 3 Com certeza, meu parceiro Tamo junto, Samuel É exatamente isso aí, mano Aqui Tá ligado, né Vamos pegar o quê? Os caras tão de Honda Civic da China Da China Hum Ó Dá pra pegar o Bestia Purple Purple Guy O carro do pai do Do Ângel, véi Vou pegar ele Eu quero nem ideia Esse carro mesmo aqui, ó Roxo Que tá na tela de load Lindão, véi Pô, foda demais Quero usar ele de volta É Salve aqui Deixa eu ver Para o Guilherme Silva Tamo junto Aí, ó Rapaz Foi engraçado O Elise virando miranha Aí, do nada Pô Modo prego Virou também Foi isso aí mesmo, véi Caraca O carro tá tão lindo Assim, véi Meu Deus Parece que tem Câmera linda Rapaziada Mano O jogo ficou em câmera lenta E agora tem Agora tem Pedestre Agora tem Tráfego Qual o sentido, véi Qual o sentido Então tem vez que pega E tem vez que não pega Tá explicado aí, ó Mas tamo com o carro Do pai do Ângel Pai do Ângel Nossa Senhora Nossa Senhora O carro querendo subir as paredes, véi Deixa eu aumentar aqui Que eu não tô escutando nem nada E eu tô agora Ainda ficar gripado, véi Tá foda Mas vamos lá Continuar Deixa eu ver Aqui tem mais salva aqui, ó Salve pra quem eu mandei agora Foi o Guilherme Silva, né Guilherme Silva Realmente, mano Eu adoro ver os comentários de vocês, galera Comentem aí Que eu adoro ler os comentários Tem também aqui Eu vou mandar salva aqui, ó Pro irmãozinho Porque toda vez fica pro final, né Mas, cara Irmãozinho aí, ó Paulo Ribeiro Salve, Paulo Ribeiro Tamo junto, irmão Tamo junto sempre Tamo junto sempre Você tá sempre aqui Eu só tenho a agradecer, véi Todos os inscritos aí Que tão sempre aqui Eu tenho muito a agradecer, véi 11 mil inscritos também Muito obrigado pelos 11 mil inscritos Tamo junto Vocês estão no meu coração Bye E é isso aí, galera Tamo junto Tô sempre tentando ajudar aí A comunidade do Midnight Club 3 Sempre crescendo aí Tão crescer cada vez mais, né Tão ficar grandão, filho Tão ficar grandão Deus quiser Vamos soltar um nitro 170 milhas ali Colou Olha o drift Chamou Chama no drift Chama Já estamos na segunda volta Caraca, véi Eu nem tinha percebido Toma, caminhão do Julio Que é uma van de sorvete Parece uma van do sorvete Olha o carro do sorvete Capota não Capota não Capota não Capota não Calma aí Deixa eu mandar salva aqui Deixa eu ver aqui Um atalho Mas eu nem peguei Ele não precisa, véi Porque eu sou foda Tá ligado Tipo o Vitor Que tava no celular da mãe dele E ele já mudou o nome Porque a galera tá O Crel tava dando em cima dele Aí Ô Crel Seu vagabundo Você tá assistindo aí, né Crel Urban Você tá dando em cima do Vitor, rapaz Você não tem vergonha não, rapaz Você vai ser preso aí Seu comunista Ah, volta 3 é ali, véi Por isso, cara Tá ligado, né Aqui, ó Paulo Ribeiro comentou aí Tá ligado Tem o Andrezinho Salve Andrezinho Caminhão Nossa senhora Deixa eu ver se tá sincronizado Pá, pá Deixa eu ver aqui Pá, pá Tá ligado Tá sincronizado O João do Futuro Da edição Agradece Tá ligado Muito obrigado Muito obrigado Eu agradeço a eu mesmo, véi Eu no futuro Vou estar editando E postando esse vídeo Mas no caso Vocês já tão vendo esse vídeo, né Então Tá ligado, né Deixa eu ver Tá gravando aqui Tá gravando Tem 8 minutos Aqui no celular também Tá gravando Deixa eu ver Só Só pro Só pro ver aqui, galera Tá ligado Se não É Tá gravando Tá gravando Tão tranquilo Tão tranquilo Tão tranquilo Vamos lá Vamos aumentar aqui também Um pouquinho, véi Cadê? Aí, aumentei Tá tranquilo agora Vou deixar vocês curtir um pouquinho Caralho 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 O caminhão Se arrombou Todo aí na parede, véi Eita porra Opa Opa Hilux É o bode Hilux Toma Chama nas duas rodas Vrando Baia Qual é? Vando Braia Opa Acalmou Corrida vai terminar ali Dá pra terminar Até de ré, véi Dá pra terminar Até de ré Se eu quiser Mas eu vou terminar Do jeito tradicional Tá ligado? E é isso aí, galera Eu acho que eu vou finalizar O vídeo por aqui O vídeo não ficou tão Grande Mas eu acho que tá bom, né? Vai ficar daquele modelinho Vou até dar um restato aqui Só pra terminar De mandar salve aqui, ó É... Deixa eu ver se tem mais gente Pra receber salve Tem o David Salve, David Tamo junto, meu parceiro E também tem o Guilherme05 Finalizando aí Todos os salves Se você quer receber salve Deixa aqui nos comentários Que eu vou responder você E além disso Vou mandar aquele salve No próximo vídeo aí, beleza? Próximo vídeo De Midnight Club 2 Midnight Club 3 É outra parada aí Não é vídeo da série Ali eu faço vídeo De turnando Testando o carro, beleza? E é isso aí Então Espero que vocês tenham gostado aí, mano Se curtiu Já deixa aquele like Que ajuda demais Vídeo de Midnight Club 2 Não pegou tanta visualização assim Tá ligado? Mas Deixa aí Pra ajudar, velho Deixa aí pra ajudar E é nóis Ó Ó Chama Ih, passei direto, rapaz Maior empinada Empinada do Toretto Tá maluco, velho Mas é isso aí, galera Deixa aquele like Se inscreve no canal Agora rumo a 12 mil inscritos agora, hein Tá ligado Rumo a 12 mil E eu vim ver agora Que o carro só tem um nitro, velho Ó Ó Não tem Não tem Não tem Não tem nitro Mas é isso aí, velho Então é isso Vou ficando por aqui Então valeu, falou E Fui E aí Obrigado.